Não tenha medo, pare de chorar Me dê a mão, venha cá Vou proteger-te de todo o mal Não há razão pra chorar No seu olhar eu posso ver A força pra lutar e pra vencer O amor nos une para sempre Não há razão pra chorar Hoje no meu coração Você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir O meu coração Aonde quer eu vá Você vai sempre estar Aqui O meu amor contigo vai seguir Lá vai o meu amor Lá vai o meu amor Lá vai o meu amor Remando, remando Não há quem não tenha paixão De um amor que foi embora Não há quem não se dá saudade Não há coração que não chorar Eu vivo fazendo um pedido Pra maré que te levou É que eu tô com saudade Eu tô com saudade Eu tô com saudade Pega, amarra, segura Pega, amarra, segura Traz o meu amor Traz o meu amor Aplausos para a turma Aplausos para a turma do primeiro ano Aplausos para a turma do primeiro ano